Eu sou o Mohamed e eu tenho uma série chamada Cozinha Básica e eu já fiz um vídeo ensinando como grelhar carne, né? Pra você pegar o seu bife e dar uma elevada no nível. Só que tem muito tempo esse vídeo, dei uma melhorada, tenho mais conhecimento pra passar pra vocês, então por isso que eu vou regravar e hoje então, como grelhar bife à perfeição. Então, aqui eu tenho uma bela peça de contrafilé, na Argentina chamam de ancho, na France entrecô, enfim, é um dos principais cortes, né? Que a gente tem do boi, extremamente saboroso e perfeito pra grelhar. Por que eu trouxe essa peça inteira? Porque quando você compra a peça, sai mais barato do que o bifinho que você pega na bandeja do supermercado. Então sempre veja o preço do quilo. E aí a ideia dessa série é a gente dar uma elevada no nível nas explicações, tá? Então você pode super adaptar na sua casa. Primeira coisa, você pode pegar e cortar esse bife desse jeito ou fazer de uma forma diferente que vai facilitar a sua vida e vai deixar o corte mais padrão. Como ela é uma peça larga, eu vou compactar, eu quero deixar ela menorzinha. E como eu vou fazer isso? Com plástico filme. Começo molhando um pouquinho aqui minha bancada, que aí o plástico filme vai colar melhor. Coloco aqui o meu bifo e vamos enrolar ele muito bem. Pressionando, ó. Tá vendo como ele fica bem mais compacto e fica mais firme? Então agora é só medir e cortar. E aí quanto mais alto o filé, melhor a gente consegue dar ponto. Eu vou cortar com dois dedos de espessura pra ter aproximadamente 250 gramas. Então vamos lá, né? Vou tirar aqui o plástico. E aí uma outra coisa que é legal, principalmente quando você tira a carne do vácuo, que fica aqueles líquidos todos, é secar um pouco essa carne. Isso ajuda também na hora de grelhar. Importante, quando a gente leva ele pra frigideira, ele tem que tá quase em temperatura ambiente. Não pode tá muito gelado. Quando ele tá muito gelado, ele demora pra caramelizar. Dentro, corre risco de tá fria. Então, temperatura ambiente e aí segue o bairro. É, vocês estão percebendo que eu tô explicando bastante, né? Sendo bem detalhista. Mas dá pra ser mais ainda. Daria pra fazer uma aula de cortes de carne, né? Formas diferentes de preparo. Qual corte funciona abraseado, qual grelhado, qual que é legal pra comer cru. E eu tava pensando aqui, e se eu fizesse um curso? Um curso bem parrudo, bem completo. Óbvio que vai ter um valor agregado maior financeiramente. Não tem jeito, porque seriam vários módulos, várias aulas. Mas eu acho que valeria super a pena. Tanto pra mim quanto pra vocês. Beleza? Coloca aí nos comentários. Então, frigideira. De preferência, de ferro ou de inox? Tá? Inox fundo triplo. Quando a gente usa esse tipo de frigideira, a carne, ela cola. E aí ela só solta depois de caramelizar. Então, vai desenvolver mais sabor e vai facilitar nessa crosta, né? Naquela cor bonita que o bife fica. Eu deixo num fogo médio. Eu não quero ela muito quente. Como esse bife tá mais alto, o fogo pode tá um pouquinho mais baixo. Porque aí dá tempo dele caramelizar e já ir cozinhando por dentro. Tempero. Sal e pimenta do reino. É o que eu gosto. E gente, por favor, eu sei que a maioria das mães, vós fazem isso. Mas não põe alho moído aqui, não põe nada, porque vai queimar, vai amargar e vai ficar ruim. O alho, ele entra de outra forma que eu vou mostrar pra vocês já já. Então, carne bem temperada, fogo no jeito, um fiozinho de óleo, bife pra dentro. Colocou a carne, pode dar uma boa pressionada pra que toda ela entre em contato com o fundo da frigideira. Tostou bem de um lado, coisa de 3 minutos. Viro. E olha que lindo. Dou uma leve pressionada novamente. Esse é o momento que eu abaixo um pouco mais o fogo. Coloco uma boa quantidade de manteiga. Posso pôr também mais um fiozinho de óleo pra ajudar a manteiga a não queimar. Coloco tomilho, sálvia. E aí, olha como eu uso o alho, né? Eu amasso ele com a faca e ponho aqui dentro pra soltar o aroma. E aí, agora, tomba a frigideira e vamos banhar a carne. E isso também ajuda a dar mais ponto pra carne. E olha só que belíssimo bife. Muito importante agora a carne descansar uns 4, 5 minutinhos, pra na hora que fatiar ela, ela não escorrer tanto suco. Se você tiver uma grade, é melhor, porque o ar vai circular e vai descansar de uma forma mais uniforme. Se você não tem, 2 minutos de um lado, vira o bife e deixa ele descansar do outro também. E fiquem tranquilos que não vai esfriar a carne. Ainda tem muito calor aqui dentro. E esse descanso faz com que todos os líquidos da carne se reorganizem e na hora de fatiar, não vai ficar escorrendo aquele monte de líquido, parecendo uma banheira. Meu ponto de carne favorito é ponto menos ou mal passado. Mas aqui eu deixei ela ao ponto. Se você quer mais passado, usa uma carne um pouco mais fina, deixa mais tempo na frigideira, vai regando mais e mais, que aí ela vai chegar nesse ponto que você gosta. Uma dica clássica que quem inventou foi Marcos Bassi. Pega sua mão, indicador e dedão e junta. Tá vendo a maçã aqui, ó? Tá vendo que ela tá bem macia, sem rigidez? Isso é mal passado. Quando a gente vem pro dedo do meio, esse é o ponto. Você vê que já fica mais rígido. Quando eu uso o anelado e o dedão, e aí fica duro, ó, tá vendo? Isso é bem passado. Então, ó, tá vendo? Como ela tá macia, né? Sem muita resistência, ó. Então, seguindo o que eu expliquei pra vocês, essa carne tá ao ponto. Então, ó, dá pra você ver que ela tá bem uniforme. Um fiozinho aqui na caramelização e no centro bem rosado. Delicioso. Já coloca aqui nos comentários qual o ponto da carne que você gosta. E até o próximo vídeo.